E voltamos com mais Dragon Age Inquisition, vamos lá. Pessoal, eu tava querendo muito, 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 muito fazer a quest da história, right away, né? Pelo menos a quest Olhos e Corações Maldosos, que é a da Imperatriz Selene, né? Mas eu acho que eu vou tá fazendo no próximo episódio. Primeiro vamos até a mesa, resolver umas paradas, né? Que já passou a hora. Deixa eu falar com a Josefine. Tô louco. Caramba, olha. A âncora é mágica, não sagrada. Ahn, é estranho. Cara, a âncora ser um feitiço que deu errado faz total sentido. Eu acredito que a âncora seja fraca no Inquisidor, porque ele não tem lírio no corpo dele, que faz com que o poder da âncora passe pelo lírio, né? Então o Inquisidor, ele acaba tomando todo o calor do feitiço pra ele. A energia do feitiço, da backfire nele, né? Ela queima a mão dele no processo. Vamos lá. Vamos terminar aqui a missão. Consiga herbs. Ahn... 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 Então agora temos uma mina de ouro. Ahn... A planície, caguei. Recurso de Empriz do Lyon. Recursos dos caminhos do oeste. Dos desertos. Maluco, tem muita coisa pra pegar aqui. Ahn... Vamos pegar os recursos de Empriz do Lyon, que é importante. Empriz e vamos pegar recursos da Sepultura Esmeralda, que tem umas paradas importantes também. Bom, vamos vazar daqui. Vamos dar início a... Vamos voltar lá pra Planícies Exaltadas, fazer a quest dos orlesianos e dos mortos-vivos lá. Simboiras. É importante fazer as quests daqui primeiro, né? Pra gente poder ficar livre. Eu só não vou subir aqui agora, porque eu virei aqui depois. Então primeiro eu virei aqui embaixo. Vamos vir aqui? Eu dei uma explorada em off, galera. Então eu acho que tem umas paradas pra gente olhar aqui, ó. Uns textos pra gente ler. Então eu vou tá dando uma olhada só pra gente não perder tempo. Aê! Um bilhete. Bilhete úmido. Nolan, escondi o barco sobre o antigo pia de pesca do Feb. Ele deve ter tudo o que você precisa. Encontre-me descendo o rio, mas tome cuidado com as correntes. Esperarei por você com o amor de... Nossa! Morreu. Seja lá quem for. Se é a namoradinha. Carai, morreu. Tadinha. Vamos continuar aqui a exploração, né? Coloque fogo no Poço Leste. Na real tem coisa pra gente... Eu vou desbloquear depois aqui. Ah, eu aumentei a dificuldade um pouquinho, como vocês viram no episódio passado. Então, por exemplo, os animais estão tudo nível 20, cara. Mas eles ainda tem uma defesa horrorosa, né? Tipo zero. Eu consigo matar um porquinho desse aqui com uma porrada só. E a pele deles é útil, né? É rara e ela ajuda... Com destreza, bônus de dano, resistência a frio. Vamos lá. Vai estar cheio de morto vivo desse lado aqui, provavelmente. Esse é um dos lugares que a gente não veio. A gente explorou pouco esse mapa aqui, né? Esse mapa tem uma importância gigantesca. Se a gente quiser continuar fazendo a quest da Rainha Selene... É bom que a gente destrua a resistência da Guerra Civil que tá rolando aqui. Morre, cadáver. Olha a build, cara, que a gente tá... É muito boa a nossa build. Tome! Agora que eu me lembrei, não pode ficar parado aqui, né? Se a gente ficar parado aqui... A gente não consegue destruir as coisas. Por que o Solas tá... O Solas tá loucaço, né? O Solas foi lá pra frente. Cadê você, Solas? Por que você tá aqui? Ah, olha o que temos ali. Temos um horror arcano aqui. Toma, desgra... Maluco! O Solas tá morrendo! Meu irmão... Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui, pelo amor de Deus. Derruba no chão. Pronto. Meu irmão! O Solas tá só apoiando. Mata esse bicho! Boa! Morreu, eu acho. Agora morreu. Cara, que negócio difícil isso aqui, cara. Olha isso. Depois que eu aumentei a dificuldade, o negócio ficou foda. Vamos quebrar a barreira. Ah, vocês que estão assistindo aí... É... Eu provavelmente vou jogar franquias mais longas... Com menos frequência no canal, mas não significa que eu não vá trazer os jogos... Que vocês estão ligados que eu vou trazer, né? Eu vou trazer mais effect 1, 2 e 3 pro canal. Vocês querendo ou não. Queima! Beleza. Aqui vai ter menos morto-vivo agora, né? Será que tem algum bilhete, alguma coisa pra gente ler aqui? Acho que não tem nenhum bilhete aqui. Só um loot. Esse lugar é confuso pra caramba, cara. De explorar. Porque assim... O... O lugar tem tudo o mesmo... A mesma cor, né? Aí acaba incomodando a nossa visão. A cor da madeira. Por isso que eu acho que Dragon Age devia ser mais... Mais 18. Devia ser mais glory, né? Devia ser mais dark. Porque fica melhor de enxergar. Algumas coisas. Dá melhor a sensação de... Sensação de guerra, conflito. Tem uma quest aqui embaixo pra eu pegar. É aqui embaixo ou é aqui em cima? Onde é que é essa quest? Que estranho. Tem algum lugar pra gente abrir? Beleza. Eu vou procurar depois. Eu troquei... Olha só. Mais zumbi, cara. A gente tem que andar com cuidado aqui. Por isso a gente tá ferrado. Olha isso, cara. É a noite... É o dia dos mortos-vivos, né? Que a noite não é. Beleza. Pra onde é que eu vou agora? Esse grupo aqui. Boa, matou. Eu acho que é pra cá, né? Faz sentido que seja pra cá. Opa! O que que tem aqui? Olha! Tem um cavaleiro ferido aqui, mas primeiro eu vou lootear. Depois eu ajudo ele. E aí, maluco? Não, não é o Felipe. E... O que aconteceu? O que aconteceu aqui? É, morreu. Ah, leve o anel para comandante Jehan. Ok, vou levar. Tadinho dele, né? Soldados são jovens. Morrem rápido. O que estamos fazendo com nossa juventude? Jogando eles pra guerra. Estudem, galera. Pra não ir lutar na trincheira. Quem estuda não luta na trincheira. Vou explodir o seu horror arcano. Pum! Toma! Filho da mãe, ficou na merda. Quase morreu. Aê, morreu. O horror arcano tá ficando fraco, né? No Dragon Age 1, ele era um bicho extremamente poderoso. Olha isso, cara. Destruir barreira é uma parada difícil. Sai! O que que... Mata o zumbi, galera. O grupo tá de palhaçada. Tá de sacanagem vocês, né? Tem um zumbi aqui, ô! Aê! Boa! Matou o zumbi, finalmente, cara. Que desgraça. Mais um zumbi. Pronto, derrubei no chão. Aí é foda, né? Derruba no chão. E eu querendo bater na barreira. Vai, Solas. Quebra a barreira, cara. Aê! Finalmente. Queima. Destruímos. Não existe mais... Não existe mais... É, morto-vivo que vá renascer aqui. E causar treta. Hum, deixa eu vir pra cá. Como que eu pego missão aqui? Estranho, né? Eu tenho certeza que é em outro lado. Deixa eu ver aqui. Talvez seja um buraco, uma caverna, né? Ah! Ah! Eu quero pegar essa missão antes porque eu não sei se ela vai sumir. Ela pode simplesmente desaparecer. Um livro? O canto da alma. Ah, isso aqui é coisa da... Ashkari. Isso aqui é coisa dos Kunari, né? Eu vou ler, vai. A gente lê pouca coisa sobre Kunari. Um viajante pergunta a Ashkari. Qual a sua opinião sobre o nosso propósito? O grande Ashkari respondeu. Vou lhe contar uma história. Uma imensa estátua de granido se ergue em uma ilha. Impedindo que o mar avance. Os céus coroam sua cabeça. Ela enxerga a borda do mundo. O mar afunda seus pés a cada maré. O céu acima se torna claro e escuro. A maré se ergue para devorar a terra e depois recua. Por seu turno, o sol e as estrelas caem no mar. Um a um. Apenas para se erguerem novamente. A maré sobe. A maré desce. Mas o mar é imutável. A luta é uma ilusão. Não há nada contra o que lutar. A decepção chega bem fundo. A estátua resiste ao fluxo e refluxo do mar. E se desgasta um pouco em cada onda. Ela protesta contra o sol que se põe. E sua face se queima ao olhá-lo. Ela não se reconhece. Teimosa. Resiste a sabedoria e se transforma. Se amar o propósito. Cairá com a maré. Deixe-se levar por ele. Não tema a escuridão. O sol e as estrelas voltarão para lhe guiar. Vocês viram os maiores reis construírem monumentos à sua glória. Somente para desmoronarem e desaparecerem. Quão maior é o mundo em comparação à glória deles. O propósito do mundo se renova a cada estação. Cada mudança. Apenas destaca uma parte de um todo maior. O próprio mar e o próprio céu. Nada de especial. Apenas partes. Tomo de Kozlum. Canto da alma. Caramba, mano. O Kun é meio isso, né? Siga o propósito. Não se apegue a ele. Lenda das Três Irmãs. Livro 1. Caguei. Não vou ler nada, não. Quem quiser ler, ó. É coisa da nobreza de Val Royale. Eu tenho preguiça. Mapa de Enavuris. Tem alguma coisa para a gente pegar aqui nesse local aqui, né? Ou na montanha lá atrás ou aqui. Beleza. Pegamos um mapinha. Aí, vamos soprar. Beleza. Acho que não tem nenhuma missão aqui. A gente liberou o local e é isso. Vamos vir aqui primeiro, que a gente não veio aqui. Que é um local de referência, né? Engraçado que a Inquisição, ela meio que já fica do lado da Imperatriz Selene, né? Sem a gente, de fato, saber o que tá rolando. Embora eu acho que seja a coisa correta, né? Você não vai pedir ajuda pro... Pro PCC. Você vai pedir ajuda pro governo de São Paulo, tá ligado? Você não vai pedir ajuda pros separatistas, né? Você vai até o estado, o responsável lá, né? Caminho da Chama. Tem alguma pedra aqui, uma referência pra gente desbloquear aqui, né? O que que tem aqui? Aê. Memórias da Segunda Marcha Exaltada. A queda de Lindirana. Lindiranai. Lembre-se da vitória dos vales. Os elfos eram sanguinários e selvagens, pois a graça do Criador não os tocou. A mais selvagem era a elfa Lindirana, portadora da grande espada Evanura. Rebelde até o fim, ela encontrou o Ser Brandes, o elmo prateado, em um combate individual. E ele a venceu. Junto com o Lindirana e os vales também sucumbiram. Mentira, mano. Os elfos selvagens. O que que será que tem aqui? Eu vou ali na frente fazer o objetivo dali. A gente tá liberando os vales aos poucos, né? Eu vou tá terminando os vales nesse vídeo aqui. E no próximo episódio, provavelmente, a gente vai tá dando início à quest da Imperatriz Selene. E vai tá terminando a invasão, a fortaleza de adamante com os Grey Wardens depois. Nossa, olha a quantidade de lobo. Ô lobo, filha da mãe. Morre. Maluco! Agora sim, agora sim. A gente jogar o jogo no nível... No nível alto tá sendo bom. O lobo tá causando bastante dano, cara. Memória da segunda marcha. O fim de Demetrius. Lembre-se do Lord Demetrius Aron. O único dos campeões de András se aceder. As forças da marcha exaltada alcançaram os elfos no campo. Nós em número muito maior que eles, os campeões gentis e justos, deram aos elfos uma chance de obter a paz. Mas eles recusaram baixar os braços. Eles recusaram baixar os braços. Isso aqui tá escrito errado. Eles assassinaram um Lord Demetrius no seu ataque. Que o criador o leve consigo. É, o Lord Demetrius cedeu ou morreu? Não entendi. Não ficou claro. Por que esse demônio tá atacando os próprios amiguinhos dele? Ah lá, o demônio tá batendo nos próprios amiguinhos dele. Não faz sentido nenhum isso. Abre aqui. A orientação de um pai. Rigar. Terei ido embora quando você voltar. Estou indo para Lydes. Junte-se a mim o quanto antes. Deixei alguns suprimentos no buraco da velha árvore. Aquela perto da ruína. Será o bastante para pagar alguém para lhe levar até a cidade. Cuide-se, pai. Buraco da velha árvore. Ah, é pra cá. Beleza. Eu não entendi por que esse demônio tava brigando com outros... Alô. Meu Deus do céu, cara. Cara, que ideia maluca, né? O Iron Bull é hilário, né? Bom, parece que... Vamos vir pra esse lado aqui, que é o lado que a gente não veio ainda. Ele quer jogar a Sarah por trás das linhas inimigas. É uma ideia boa, mas completamente idiota. Aqui é o lado dos Delish, né? Os elfos vivem desse lado aqui. Tem um ocular ali em cima. Eu queria ver ele primeiro. Ah, pra cá tem tesouro. Ou não. Nessa direção aqui que tem esses arqueiros aqui. Deixa eu ver. Ah, não. É na montanha, né? É na montanha. Mapa de Evanures. Desenho do rio. Isso aqui é do lado dos elfos. Isso aqui não é pra cá, não. Depois eu vejo isso. Vamos vir aqui... Ver o que que os Delish... Eles querem com a gente? Antes da gente vir pra esse lado aqui e fazer essas rifts... Vamos vir aqui nos elfos e ver o que que eles querem. Parece que o tesouro fica pra essa direção aqui. Já dá pra ver a montanha aqui. As montanhas aqui. Mas depois eu pego. Eita, tá dando uma travada nojenta aqui. É meu posto de lenha. Vai, pula, desgraça. Às vezes o boneco fica... Olha isso, eu travei na pedra. Olha... Ah, meu Deus do céu. Tá carregando. Carrega, nojento. Aê. A Sarah não gosta de elfos, né? Ela... Quer dizer, ela não gosta dos elfos terem sua própria cultura. Vamos lá falar com eles. E aí, maluco? Manterei distância. Um rala-dourado? Um rala-dourado? Hanal-guilã? Ah, essa lenda eu tô ligado. Ok, encontre o rala-dourado. Já temos uma missão aqui. Tem um zelador aqui pra conversar. Vamos falar com ele. Ah, ele tá usando a mesma roupa que o Solas. Eu posso ajudar. Eu posso lidar com isso para você. Minha clã e eu estaria muito orgulhoso que você pudesse. E estaria cuidadosos dos lugares de nós mortos. A nossa palestra de Valinarias é um lugar sagrado. Oh, dirte! É verdade, né? Andraste prometeu pra eles um lugar e depois tirou... E a marcha exaltada tirou deles. O que tem aqui pra ler? Juni, deus das artes. Dedicamos todas as nossas obras a Juni, pois ele ensinou o povo a vergar os galhos das árvores e fazer arcos. E a fabricar proteção de peles e madeira densa. Sem Juni, teríamos Aravel ou os arreios para nossos halas? Quando o povo era jovem, vagávamos pelas florestas sem propósito. Bebíamos dos riachos e comíamos as frutas e nozes que encontrávamos. Não caçávamos, pois não tínhamos arcos. Não vestíamos nada, pois não sabíamos fiar ou costurar. Tremíamos nas noites frias e passávamos fome nos invernos, quando todo mundo estava coberto de gelo e neve. Então surgiu Silesi, a guardiã do fogo, e nos ensinou a fazer uma fogueira e alimentá-la com madeira. Juni nos ensinou a fabricar arcos, flechas e facas, e assim podemos caçar. Aprendemos a cozinhar a carne das criaturas que caçávamos sobre o fogo de Silesi, e aprendemos a fazer roupas com suas peles e couros. E o povo não mais passava frio nem fome. Legal. Faz sentido, né? Você é uma artesã... Ah, ela vende coisa? Couro, madeira... O que você vende aí, querida? Ih, ela não vai vender pra mim, que tá proibida. Beleza, eu vou tentar fazer amizade. As pessoas falam de mim? Ah, talk. O que eles falaram exatamente? That humans accepting a de Genlin as a herald of their prophet is a sign of change. No matter what they say, your Inquisition is the only thing trying to help the world. Oh? I wish I could be a part of that. Sounds like a volunteer. It won't happen. Keeper Howen won't allow it. Ele quer entrar pra Inquisição. Hum, eu poderia convencê-lo. I could try to convince your Keeper. You could try. Beleza, conquiste a gentileza o suficiente. A gente tem que conquistar a gentileza dos deles. Vamos falar com essa mulher aqui. Você parece preocupada? Você parece preocupada. É, é nada. É apenas as nossas stores. Com a guerra de Shem e os demônios, replenando-os foi difícil. Por um, nós estamos quase fora de herbes, e nós precisamos materiais para reparecer as aravals. Eu nem me lembro. Há tanto que nós estamos perdendo. É tudo escrito na minha ledger. Ok. Temos novas missões pra fazer aqui. Leia o livro contábil de Nissa. Cadê o livro dela? Que a gente tem que ler. A erva comum tá no fim. Ah, nossa. Tem que fazer vários favores aqui pros elfos. Rapaz. Ah, não. Não é só achar erva comum, não. É encontrar sacos de erva comum. Ok. Tá bom. Vamos ver. Se eu seguir o rio, vai ter combate. Se eu subir, vai ter a missão do pai. Vamos fazer as missões dos elfos aqui embaixo. Só que eu vou vir pelo rio aqui. Let's go pelo rio. Até chegar na rift. Vamos lá. Toma. Explode. Nossa, o Iron Bull tá apanhando muito, cara. Embora ele não seja tanque de verdade. Ele não deveria tá apanhando tanto. Pronto. Dispela aqui. Barreira nos dois. Derruba. Eu preciso restocar a poção no acampamento, né? Se eu for lá pra cima... Nossa, cara. Tem um monte de coisa pra fazer do outro lado também. Que preguiça, na moral. Eu vou vir aqui primeiro no acampamento. Depois eu vou vir desse lado aqui. Daí eu vou tá cobrindo essa área toda aqui. Mas vou recuperar as poções. Oh, não tinha vindo pra cá, não? Eu achei que eu tinha vindo pra cá. Ah, não tinha vindo, não. Eu tinha ido pelo outro lado. Porrada ali. Beleza. Peraí, tem que despelar isso aqui, né? Aí, vamos lá. Pronto. Menos um demônio. Flechada. 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 Nossa, tem até morto-vivo aqui, cara. Bate. Maluco, mataram o Iron Bull. Complicado, cara. Toma, facada. Complicado, mano. O Iron Bull definitivamente não é tanque nessa dificuldade aqui, né? Eu não tinha fechado quase nenhuma fissura nesse mapa aqui. Praticamente nenhuma, né? Tô fechando agora as fissuras. O que que tem aqui? O ruim de jogar na última dificuldade é que eu tenho que grindar e pegar erva, né? Mensagem rascunhada. Roseli, se você chegar enquanto eu estou explorando, deixei as ervas que pediu na rachadura da pedra perto do acampamento. Comece a preparar e nos veremos no jantar. Coelho? É, você foi o jantar de alguém, né, amigo? Alguém jantou você. Alguém comeu você. Pra cá, pra baixo, não tem nada. Tá fechado. Opa, tem uma runa aqui. Tem uma runa bem ali. Pera aí. Se for uma runa boa, acho que talvez valha a pena até trocar. Glifos Elf. Ah, porra. Um símbolo revelando mostra que parece ser Dita Man. O deus Elf fica o dos segredos nas costas de um enorme corvo. Ih, eu vou ter que descobrir vários outros. Olha o Iron Boom pro gado. Eu vou ter que descobrir vários outros agora. Em vários lugares diferentes. O diário de viagem do Contramestre. Meu. Vamos ver. O diário de viagem amarelo contém registro das operações diárias de uma pequena mina de prato. Os registros mais recentes são pouco diferentes daqueles que os precediam. Dia 12. Produção. Onze engradados. A equipe D derrubou uma parede e encontrou uma cama na sepneta. Parece uma tumba. Dei ordens para que fosse fechada novamente. Dia 13. Produção. Nove engradados. A equipe D desobedeceu as instruções. O líder da equipe D pediu ajuda para dois integrantes da equipe A para escavar a tumba. Ainda mais fundo. Tivemos uma perda. Dei ordens para que a tumba fosse fechada de novo. Enfatizei o quanto ela é improvável. O quanto é improvável que haja grandes riquezas lá dentro. Dia 14. Produção. Quatro engradados. Toda a equipe D e a equipe A desapareceram. É um desmoronamento repentino. Dia 15. Produção. Zero. Pânico. Quanto a maldições élficas. Equipes B e C estão provocando. Dia 16. Zero engradados. Novo recorde mais baixo. Pois dois dias seguidos. Os homens querem destruir toda a mina para impedir que a maldição escape. Caramba. Morreu todo mundo. Olha o bicho bugadão. Vou subir aqui para ver o que tem ali em cima. Eu acho que em todas as minas vai ter uma marca dessa para a gente achar. Topo de vela. Ah. Isso aqui é item aleatório. Eu não vou usar isso não. Eu acho que para cá não tem mais nada. Tem um posto de lenha aqui. Eu acho que eu não vou ficar procurando lenha não, tá? Só quando eu precisar. Tchau. Vou embora. Se eu precisar de lenha é só eu vir no mapa e buscar. Eu já sei onde vai estar. Ó. Esse cara está indo para onde? Que loucura. Fenharrel, o lobo temido. Ah. Isso aqui a gente já sabe a lenda, né? Há muito pouco que sabemos sobre Fenharrel. Pois dizem que ele não se importava com o nosso povo. Elgarnan e Mithal criaram o mundo como conhecemos. Andruil nos ensinou os caminhos do caçador. Sileis e Junos deram fogo e nos ensinaram a arte da fabricação. Mas Fenharrel se isolou e planejou a traição de todos os deuses. Após a destruição de Arlatan, quando os deuses não conseguiam mais ouvir nossas preces, disse que Fenharrel passou séculos em um canto longínquo. Da terra, rindo em desatino e festejando com júbilo. As lendas dizem que antes da queda de Arlatan, os deuses que conhecemos e reverenciamos lutaram uma guerra sem fim. Com outros de sua raça. Não há um Haren entre nós que se lembre desses outros. Somente em sonhos ouvimos num sussurro os nomes dos Geldaram, Dertal e Anaris. Pois eles são os esquecidos, os deuses do terror e do ódio. Da maldade e da pestilência. Na antiguidade, apenas Fenharrel podia andar sem medo entre os nossos deuses e os esquecidos. Pois apesar de aparentado aos deuses do povo, os esquecidos conheciam sua astúcia e o vinham como um dos seus. E foi assim que Fenharrel os enganou. Nossos deuses o viram como um irmão e confiaram nele quando lhes disse que eles deveriam permanecer nos céus enquanto ele negociava uma trégua. E os esquecidos confiaram nele quando lhes disse que se encarregaria da derrota dos nossos deuses. Se os esquecidos retornassem para o abismo por um tempo, eles confiariam em Fenharrel e foram todos traídos. E Fenharrel os trancafiou para que nunca mais andassem por entre o povo. Carai. O que tem aqui? Escrita fina, as tribos antigas... Nossa, tinha coisa escondida na parede. As tribos antigas, elfos legalistas de Selene, legalistas de Gaspara, guerras e mais, mortos demais, a realidade está despedaçada, não só no céu, mas em todos os lugares. Os muros estão quebradíssimos, desmoronando. Primeiro, quarto, depois três, dois, um. Aí vem ele, o clique na minha cabeça, clica, clica, o que é isso? Olá, você tá aí? Alguém tá vendo isso? Caralho, tinha uma escrita na parede sem nenhuma marcação. Sobre o Fenharrel, né? Todo panteão tem um deus traidor, né? Ah, os caras estão lutando contra os demônios aqui. Por isso que fica... São soldados da Selene, não são soldados da Inquisição. Beleza. Que estranho, né? Do nada. Vamos vir pra cá, pra baixo. Esses soldados não deviam estar aqui. É aleatório eles estarem aqui. Tem alguma coisa escondida. Ah, é um tesouro. Tem um tesouro escondido aqui, depois eu vou olhar. Carta de amor. Rosas são vermelhas, violeta rosada. Como você está? Longe da sua pessoa amada? Querida Valerie, escrevi esse versinho pra você. Espero que goste. Estou nas profundezas do território do usurpador, mas estou escondido. É um dos meus muitos talentos. Está difícil, mas pensar em você me mantém vivo. Voltarei para casa assim que nossa Imperatriz chegar à vitória. Sinto sua falta. Ao bem. PS. Sei que as violetas nem sempre são rosadas. Não consegui pensar em nenhuma outra flor dessa cor. É, faz sentido. Aqui para cima tem alguma coisa para pegar. Ah, aqui era onde estava um dos tesouros, né? Punho firme da Bianca e Runa de Fogo. Ah. Vamos vir para cá. Putz, mas esses glifos aqui, cara. Toda hora um glifo diferente. Eu vou pegar eles, né? Vejo vocês do outro lado. Bandidos! Sileise, a guardiã do fogo. Sileise, a guardiã do fogo é vista como a irmã de Andruil, a caçadora. Enquanto Andruil adorava correr com as criaturas da floresta, Sileise preferia ficar perto de sua árvore, caso ocupando-se com artes, delicadas e canções. Foi Sileise quem nos deu fogo e nos ensinou a usá-la. Foi Sileise quem nos mostrou como usar ervas e magia para curar e como facilitar a chegada das crianças ao mundo. E, novamente, foi Sileise quem nos mostrou como trancar as fibras de plantas para fazer os fios e cordas. Devemos muito a Sileise e é por isso que cantamos a ela quando acendemos e apagamos as fogueiras. É por isso que espalhamos o musgo aromático da árvore de Sileise sobre nossos aravelos e pedimos que ela os proteja e há tudo dentro deles. É bom a gente estar tendo uma parte só sobre os delish, né? Os glifos el... Ah! Os glifos elficos. Augusto está no rastro de alguns mistérios élficos. Se o que eu vi for verdade, não quero que aquele bundão empolado ponha as mãos nele. Ele acha que as vai encontrar. Hein? Ele está em busca de ruínas. Eu conheço pelo menos duas. Os antigos banhos e a ruína em Evanuris. Você sabe qual está lembrado do álcool de lá? Mexa-se. Mandarei uma mensagem se souber algo. Do Jaime. É a segunda vez que a gente vê esse nome. Eu acho que eu matei esse do Jaime. Tem quase certeza. Tinha um glifo para cá. Não tinha um glifo para essa direção. Ah, tem um glifo para cá, ó. Esse é o segundo. Mostra um falcão e uma lebre perseguindo um sol. Vamos lá, solas. Quebra a barreira com seu dano. Ih, a barreira de raio. Vai demorar a quebrar. Está quebrando. Quebrou. O que tem para cá? Túnica élfica antiga. Talismã. Anel da dúvida. Entre em furtividade quando não estiver atacando. Você é uma ameaça mortal. Caramba, isso aqui é bom. É o oposto do... Deixa eu ver. Bônus de dano crítico. Bônus de dano... Nossa, esse anel é bom. Espera aí. É de guerreiro? Não, não é possível. Ah, é de mago? Aí é foda, né? Tá bom, solas. Ele está com dois anéis de barreira. Use isso aqui, vai. Sacanagem. Anel de força. O do Iron Bull é qual? Eu vou colocar o anel de... O amuleto de força nele. Esse amuleto que ele está aqui deixa ele mais fraco. Não vale a pena, não. Bom, descobrimos mais um glifo aqui. Eu acho que eu vou estar vindo para cá para matar o demônio que o cara pediu. Vou vir para cá. Aí... Nossa, tem mais coisa para esse mapa aqui. Ou é impressão minha? Não, é só a câmera que pode ser movida, né? Vou vir direto para cá. Depois eu vou subir aqui. Vejo vocês lá. Olha essa bagunça aqui. Toma! O especial acabou com tudo de uma vez aqui. Esse especial, ele dá hit kill em inimigos fracos, né? O especial do Inquisidor é muito útil. Morre, lobo. Tadinho do... Oh, peraí. Vamos reivindicar aqui. Por que o jogo não quer... Tem inimigo ali dentro, né? Atrapalhando. Ah, tem uma porra de um lobo aqui. Pronto, mata esse lobo aqui. Ae, acabou o combate. Meu! Ae, desbugou. Aparentemente acabou o combate. Vá, Belanares. Vá, Belanares. Nossa eternidade. Onde centenas de nossos ancestrais estão enterrados. Onde aqueles entre nós que podem sepultam a família para descansar. Apenas nessa terra agora pertence... Apenas... Apesar dessa terra agora pertencer a Orlé, os Shemlin nunca reivindicaram. Talvez sua consciência culpada os impeça. Ou talvez aquelas lendas nada lisonjeiras sobre maldições élficas e espíritos vingativos tenham alguma utilidade. Afinal de contas... Esse é o zelador do clã que a gente tá ajudando, né? Vamos matar o demônio que tá aqui pra ajudar eles. Os elfos enterravam os mortos parecendo os nativo-americanos, né? Em... Em ziguraks. Em pedras. Aê, morreu. Caramba, tá todo mundo parado. GG! Parece que a gente limpou o lugar aqui, né? Caramba, tem muita coisa pra gente destruir. Como assim? Nossa, tem demônio aqui, cara. Ah, é igual o Dragon Age 1 e 2, né? A gente pode abrir aqui. Pegamos uma chave. Eu não vou pegar o machado porque ele é uma merda. É igual o Dragon Age 1 e 2. Todo cemitério élfico tem... Tem... Coisa secreta pra gente pegar. Eu vou tá pegando. Eu vou pegar aqui. Mata Nossa cara Como que o Iron Bull consegue tomar um dano tão forte assim Use a chave para abrir a porta da tumba Tem uma porta aqui Vamos abrir aqui também Explode O que que tem aqui? Não tem nada aqui Só tinha dinheiro ali Memorial entalhado, aqui as cinzas do pequeno Galen Sua risada continua nos nossos corações Quem é Galen? Ou Galen, né? Acho que é Galen Em élfico, não é Galen Morre logo O que tá salvando a gente de tomar um dano insano Quando o bicho aparece é o Iron Bull com a corneta dele Essa corneta é obrigatória Nas dificuldades altas Se você tá jogando o jogo nas dificuldades altas E não usa a corneta Você tem que usar Senão você tá fudido Cara, só item ruim Vamos lá Vamos lá Maluco Dinheiro Será que o cara vai ficar puto por eu ter profanado o lugar? Ih, agora já era, né? Tipo, será que ele vai saber que eu entrei e profanei a tumba? Eu tô só fazendo as paradas que o jogo dá pra gente, né? Eu acho que vai dar merda explorar essa tumba aqui, hein? Eu acho que o zelador vai ficar puto com a gente Nossa, não tem nada aqui, cara Se eu soubesse eu não tinha profanado nada Se eu soubesse eu não tinha invadido esse lugar, não Só item ruim Deixa eu ver Eu acho que vai dar merda a gente ter entrado aqui, hein? O lugar não dá nada de bom pra gente E a gente ainda profanou tudo Profanamos os cadáveres dos elfos enterrados Assim, não conseguimos nada Bom, eu vou lá no rala dourado ali Vejo vocês próximo Olha só Essa é mais uma daquelas missões horrorosas Eu vou ter que levar Esse é o rala dourado Eu vou ter que levar ele pros deles Como eu vou fazer isso? Eu não sei Não, peraí Tu tá indo pra onde? O filho é da... Não, por que que você tá indo pra aí? Eu guio ele ou eu sigo ele? E agora? Eu acho que eu vou fazer... Esse é um daqueles episódios que eu vou cortar o negócio, tá, galera? E essa merda aqui Olha isso Cara, acho que eu vou meter fogo Vou explodir aqueles lobos ali Tomara que eu não mate o rala sem querer, né? Tomara! Tomara! Vamos lá, bichinho Eu acho que eu tô conseguindo Levar ele pro lugar que eu quero Conseguiu Maluco Deu até uma travada A travada da vitória Aê Fizemos o bichinho voltar Caramba Conseguimos Vamos colocar coisas aqui Ah A gente colocou que a mulher Uma das coisas que a mulher precisava Vamos falar com o cara sobre o bichinho aqui Ou é com ela Deixa eu ver o livro de novo Está acabando a raiz élfica Eu tô sem raiz élfica Vamos falar com o chefe dos caras Pra ver se ele vai ficar com raiva de mim O primeiro entrega aqui Beleza, ajudei esse cara aqui Vamos falar com o velho agora Será que ele vai ficar com raiva da gente? Os demônios se foram Ah, mano Eu não roubei nada não Olha Tá bom Esse homem quer se juntar a nós Vamos falar do cara ali Ok Então eu vou ter que ajudar os deles Mais ainda Até conseguir Ahn Que aquele cara se junte a nós Vamos Vamos vir aqui no A mulher não vai me vender nada, né Tem esse problema, né Quem é Valorin? Essa mulher tava aqui antes Tá bom Vou ter que achar o irmão dessa menina Mittal, a grande protetora Ah, isso aqui é coisa sobre a... El Garnan havia derrotado seu pai, o Sol E tudo estava coberto de sombras Contente consigo mesmo, El Garnan tentou consolar sua mãe, a Terra Substituindo tudo que o Sol havia destruído Mas a Terra sabia que sem Sol nada podia crescer Ela sussurrou Essa verdade para El Garnan implorou para que soltasse seu pai Mas o orgulho de El Garnan era grande E sua vingança terrível E ele... Nossa, isso aqui tá errado Grande e sua vingança terrível E ele recusou Foi nesse momento que Mittal saiu do mar De lágrimas derramadas pela Terra E pôs os pés do solo Ela colocou a mão na testa de El Garnan E com seu toque ele se acalmou E percebeu que sua fúria o havia desencaminhado Com humildade El Garnan foi até o lugar onde o Sol estava enterrado E falou com ele El Garnan disse que o libertaria se ele prometesse ser gentil E voltar à Terra todos os dias O Sol com o remorso do que havia feito concordou E então o Sol despontou de novo no céu Despontou de novo no céu E lançou sua luz dourada sobre a Terra El Garnan e Mittal junto Com a ajuda da Terra e do Sol Reviveram todas as coisas maravilhosas que o Sol havia destruído E elas cresceram e prosperaram E naquela noite quando o Sol foi dormir Mittal colocou o brilho da Terra ao lado dele E fez dele uma esfera para viver no céu Um reflexo pálido da verdadeira glória do Sol Ok, olha lá O bichinho que eu salvei está junto com os outros aqui Beleza Não dá para vender nada para essa mulher aqui ainda El Garnan El Garnan o pai de todos Maluco Vamos ler Há muito tempo quando o mesmo Quando o mesmo tempo era jovem As únicas coisas que existiam eram o Sol e a Terra O Sol curioso sobre a Terra Abaixou sua cabeça para mais perto do corpo da Terra E El Garnan nasceu no lugar em que eles se tocaram O Sol e a Terra amavam muito El Garnan Pois ele era bonito e inteligente Como presente para El Garnan A Terra gerou grandes pássaros no céu E feras na floresta E todo tipo de coisas verdes maravilhosas El Garnan amava os presentes de sua mãe Se orgulhava muito deles E andava frequentemente junto a eles O Sol olhando por cima da Terra fértil Viu a alegria de El Garnan Viu a alegria que El Garnan sentia pelo trabalho dela E sentiu ciúme Por maldade ele brilhou com todo o seu ser Sobre as criaturas que a Terra havia criado E as queimou até virarem cinzas A Terra se rachou e se rompeu de dor e amargura E chorou lágrimas de sal pela perda de tudo Que ela tinha criado A lagoa de lágrimas da Terra se tornou o oceano E as rachaduras em seu corpo Os primeiros rios e riachos El Garnan ficou furioso pelo que seu pai tinha feito E jurou vingança Ele se ergueu aos céus e lutou com o Sol determinado a derrotá-lo Eles lutaram por uma eternidade E por fim o Sol se enfraqueceu Enquanto a raiva de El Garnan era incessante No final El Garnan puxou o Sol do céu E o enterrou em um abismo profundo Criado pelo sofrimento da Terra Com o fim do Sol O mundo foi coberto pelas sombras E tudo que restou do céu Foram os vestígios da batalha de El Garnan com seu pai Gotas de força vital do Sol Que tremeluziam E cintilavam na escuridão Então foi por isso que ele prendeu o pai dele, né? Agora ficou claro Cara, é o seguinte Eu tenho que achar o irmão dessa mulher O tal de Valorim, o adolescente Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, não Vou estar fazendo isso no próximo episódio Vamos lá pro Kip Tem uma parada pra... Alguns diálogos pra fazer Com importância lá Vamos vir aqui Faz um tempo que a gente não fala com o Bull, né? Opa! Inquisitor Vem, tenha um bebê Os caras tão bebendo Tá bom Vou beber, então Ah, ele tá falando do dragão Ah, os Kunari caçam dragões, né? Hum, o que que foi aquela frase? Beleza Vou beber mais um pouquinho Por que os dragões são sagrados? É, parece mesmo É, parece que é isso Eu não queria ter matado os dragões, né? Mas estavam no caminho Ele tem razão, né? Ah Eu vou beber mais um pouquinho Meu boneco já tá meio... As boas lutas Eu tô bêbado Eu tô bêbado Caramba Bom Bom, eu vou encerrar por aqui, né? Eu gostei de beber essa cachaça com o Iron Bull Quem é esse cara? Ele é o Barman Ele é o Barman Bem-vindo Ok Ele faz bebida Blá, 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 blá Ok, tchau Tchau, Barman Bom É isso, galera Até o próximo episódio de Dragon Age Inquisition Fui